Queremos água, queremos essa água, queremos essa água, queremos essa água. Olha lá o nosso rio, tira a foto do nosso ex-miulão. Queremos água, queremos água, queremos água. Queremos água, queremos água. A vida é o Rio Doce. Fomos nascidos e criados dentro do Rio Doce, dentro do Rio Santa Maria. E que hoje acontece isso e a gente não sabe o que fazer mais. Porque infelizmente, infelizmente, hoje nós não temos água para tomar banho, não temos água para beber. E as autoridades aqui do município, a gente passa e fecha o vidro do carro. E a gente não aguenta mais, não dá para aguentar mais. Isso é um desabafo da comunidade. Um desabafo que a gente não sabe o que fazer mais. Roubando água, velho. É brincadeira. Roubando água lá dentro do parque da estação, dentro do carro, colocando o carro e fugindo. Eu tenho que ir a pé. Eu tenho que ir a pé pra entender. Pega água agora! Pega água agora! Pega água agora, seu vagabundo! O que é isso? É um descaso, e com o futuro, eu acho que ninguém pensou no futuro. Da gente, porque qual futuro a gente vai ter sem água? É um descaso. É um descaso. É um descaso.